E aí pessoal, passando aqui pra Sarita Capital do Raqueiro Desse jeito Daqui a pouco nós vamos estar em Guaraci É isso aí, Alex aqui Vamos fazer um trabalho show Pega de boi de salgadinho Deixa um abraço aí pra todos de Guaraci, Pernambuco Pra todos aí da capital do Raqueiro Nós estamos passando aqui agora Passando agora aqui na capital do Raqueiro, menino Deixa um abração aí pra Toda raqueirinha mais de Serrita, Pernambuco Capital do Raqueiro Pra todo o pessoal aí de Cedro Pessoal da Fazenda Cabeceira É isso aí, ó Galerinha voltando às aulas Guardando aí Transporte E ali tá a estátuazinha ali do Representando aí, Mundo Jacó Senhor, aqui né, mano Guarda aí Os vídeos da carreira do boi Pra gente passar pro Salgueiro também Vai gravar um videozinho Passando pro Salgueiro Aquilo abraço Show!